Brincadeira 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 A solidão me versou em tanto meu peito Procuro um jeito por um jeito Dela sempre me esquivar Mas a luz Que ilumina meu caminho É que inusta meu pé caminho As histórias que a vida me dá Maltratas que te adoram Brincadeira Eu chego e você vai fora Já disse a você Brincadeira 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 Um coração quando uma pessoa amiga O olhar é que beija e até me igual Em busca de carinho Amor é coisa Que nasce dentro da gente Quem não tem bebido ente Perde todos os caminhos Essa paixão me demora Brincadeira Meu chego e você vai fora pra dizer você Brincadeira 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 Vai lá, vai lá, vai lá 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 Vai lá no cacique, samba Não fique de mala, vem cá É um desce, essa onda é um quebra Meu parque já faz, né, vem cá E eu vou dar uma partida Vem cá Vem cá O pudim sem coco não dá Puta que pariu, né Que eu sou de meus avançar Que Deus já não pode esse Que eu sei ter pera, é ruim de apurar Eu, 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 eu Eu, 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 eu É, pois é Eu, 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 eu É, pois é Estou procurando o José Ficou te gritaram pra mim Você não vai, eu acer Tô de olho no café Ganhei uma preta no café Eu, 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 eu 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 Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Vai lá, vai lá, é, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá pra ver o samba do pura bondovia E o bicho vai pegar, entra em casa, fica em casa E quando essa pandemia passar, a gente vai se encontrar no samba de volta É, vai lá, é, vai lá, 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 vai lá Vai lá, 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 vai lá Pintuba 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 Que bonito, hein? Puta que pariu A emoção